Do designer Donald Vacarino Vacarino Do designer Donald Donald Vacarino Do designer Donald Vacarino Vacarino Do designer Donald Vacarino Vacarino Vaca Esse vídeo é um oferecimento Conclave E aí rapaziada que assistiu o Aftermath Estamos de volta Eu sou o Fabrício E hoje mais um review pra vocês aqui no canal Mas antes já se inscreve no canal E dá aquele joinha da confiança E nas últimas semanas várias listas foram lançadas no canal Tem jogo econômico Jogo pra família Jogo party game Tem lista aí pra tudo que é gosto E quero lembrar também que vai rolar a Copa Aftermath de Board Games Lá no Instagram Se você ainda não segue o Aftermath no Instagram É só botar no procurar lá Aftermathbg E clicar no seguir A gente tem gerado bastante conteúdo lá Tá bem bacana E o jogo de hoje meus amigos Dominion Lançado no Brasil pela conclave Do designer Donald Vacarino É um jogo de 2 a 4 jogadores Vai levar ali no máximo 30 minutos 45 minutos E as mecânicas são Gestão de mão Construção de baralho E seleção de cartas O Dominion É o jogo que introduziu a mecânica de deck build Nos board games Antigamente só quem jogava trade card games Que conhecia essa mecânica De você montar deck Com cartas disponíveis E a ideia do jogo é que cada jogador seja dono de um reino E tenha que expandir os seus domínios Utilizando cartas Aumentar o seu poder E adquirir terras No final vai vencer quem tiver maior número de pontos de vitória Vamos pro bloco 2 onde eu explico a regra de monstros componentes E depois a gente volta com as considerações finais Cada jogador começa com 7 cartas de cobre E 3 cartas de propriedade As cartas aqui de cima são as cartas básicas Que vão ter em qualquer jogo E as cartas de reino Podem variar de uma partida pra outra Você pode sortear quais que você vai usar Ou usar essa configuração básica Para as primeiras partidas Você vai pegar as 10 cartas que você recebeu E vai embaralhar Depois que embaralhar Você vai pegar 5 cartas Na sua vez A primeira coisa que você pode fazer É usar uma carta de ação As cartas dizem aqui embaixo o que elas são Então tem carta de ação De ação e ataque De vitória E maldição No meu caso eu não tenho nenhuma carta de ação Então eu já vou pra fase de compra Onde eu vejo o valor total de tesouro que eu tenho No caso é 5 Descarto E posso comprar qualquer carta Até 5 de valor Eu vou comprar uma carta de mercado A carta de mercado Ela é uma carta de ação Que permite que eu compre mais uma carta Que eu tenha mais uma ação Ou seja, eu posso pegar uma outra carta de ação E colocar na mesa Eu posso comprar mais uma carta E tenho mais um de dinheiro E boto lá no meu descarte Eu pego as 5 cartas restantes Pra poder jogar no meu próximo turno Quando eu não tiver mais cartas no meu deck Eu pego meu descarte Embaralho E compro mais 5 cartas Pra jogar no meu próximo turno As 5 cartas que vieram São 3 cartas de cobre Que me dá um de dinheiro Uma carta de adega E uma carta de mercado Eu vou jogar a carta de mercado Porque ela me permite comprar mais uma carta Me dá mais uma ação Ou seja, eu posso pegar a adega E jogar aqui também Me permite mais uma compra E me dá mais um de dinheiro Eu vou usar a ação extra que ele me deu E vou botar uma carta da adega Na adega eu ganho mais uma ação E eu posso descartar quantas cartas eu quiser Pra poder comprar um número igual Do meu baralho Então aqui no caso Eu tenho 4 dinheiros Mais um dinheiro da carta do mercado Com a ação de compra que eu já tenho Eu posso comprar o fosso Então eu vou pegar 2 tesouros Vou colocar aqui E vou botar o fosso no meu descarte Tá me sobrando 3 dinheiros Eu vou comprar uma carta de aldeia Que me permite comprar mais uma carta E eu tenho mais duas ações O jogo termina quando a pilha de província acabar Ou 3 pilhas de suprimento também se esgotem Vence o jogador que tiver a maior soma De pontos de vitória no final Qual é a minha dica pra quem vai jogar dominion Pela primeira vez? É muito fácil você se empolgar E pegar cartas que te ajudem A você fazer mais compra E mais ações no seu turno Só que não adianta você comprar todas essas cartas E achar que fazer isso todo turno Você vai ganhar o jogo Porque não vai A grande sacada do dominion É você perceber quando você já tem um deck bem estruturado Pra começar a trocar suas ações e dinheiro Pelas cartas que te dão ponto de vitória Então o cara que joga bem dominion Ele sabe muito bem esse tempo Essa forma diferente de jogar Então pra você que tá começando Eu recomendo que você pegue as cartas Que aumentem suas ações e compras Pra que fique mais fácil pra você Ter opções de ações na sua vez Mas não sai comprando mais de 3 cartas dessa Que vai demorar pra você começar a transformar isso Em ponto de vitória E ganhar a partida E o que eu acho de dominion? A minha nota pra ele é 9.4 Isso significa que ele faz parte do meu top 10 Se você não viu o programa de top 10 O link vai tá aqui em cima Pra você poder assistir Quais são os meus 10 jogos favoritos E ele é o sétimo colocado desse ranking Eu joguei o dominion lá atrás Lá em 2012 Eu tive a primeira edição em inglês E eu gostei muito do jogo Eu me lembro que na época eu vendi Porque o grupo de pessoas que eu jogava Não tinha curtido Então não fazia sentido eu ter um jogo Que eu gostava na coleção E não ter com quem jogar E agora que saiu a segunda edição A conclave mandou pra gente Dando essa moral bacana aí Valeu conclave E o jogo continua brilhando Na segunda edição Seis cartas de reinos foram substituídas E se você tem a primeira edição Você pode comprar o update pack Que é uma caixinha com as cartas que mudaram pra segunda edição E as mudanças que foram feitas no livro de regra Não alteram a primeira edição Mas você pode baixar o PDF do Ludopedia se você quiser Mas por que eu gostei de Domínio? Porque ele me lembrou o tempo que eu fazia os drafts de Magic the Gathering Pra quem não sabe No Magic você tem dois formatos de drafts Um que você recebe os pacotes pra montar o seu deck E o outro que era um draft no meio da mesa Eu não sei se ainda tem hoje em dia Mas na minha época esse formato era bem famoso E o Domínio me fez lembrar essa época O esquema de você ter que ir a toda hora ficar ligado Se vale a pena pegar mais dinheiro Ou pegar cartas pra melhorar suas ações É bem maneiro E o desafio de saber a hora de parar de fazer a sua máquina de compra funcionar Pra transformar isso em pontos de vitória É que faz o jogo ser desafiador Então é por isso que Domínio tá entre os 10 jogos de tabuleiro que eu mais gosto E é considerado um clássico do deck building Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu Curte e compartilha pra ajudar na divulgação Não se esquece de se inscrever no Instagram do Aftermath Que vai rolar a Copa e Board Games lá Assista esses dois vídeos aqui do lado Um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho